Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pra hospital, meu trota. Tá na moda agora porque não lançou um novo Dragon Ball na época. Não, mas tipo... Não, mas os caras... Os caras que gostam de Dragon Ball, os caras tinham lançado o Kai. E os caras lançam um outro Dragon Ball agora. Eu não sei o que é. Aquele do Jiren é qual? O Super. Dragon Ball Super. Mas eu, por exemplo, gostava pra caralho de Dragon Ball. Essa época aí do Dragon Ball Naruto, nós zoava quem gostava de Naruto na escola. Tá ligado? E eu gostava de Dragon Ball. E hoje eu nem vejo Dragon Ball. E nem Naruto. Mas tipo... Tá ligado? Naruto é um bagulho que tá mais presente agora. Beleza. Naruto, tipo... O pessoal gosta muito. O que é que tá mais presente? É que tipo... Sempre teve, na real. Nossa, é que pra mim, tipo, eu já vi. Tá ligado? Eu tô... Tem vários animes que é muito... Melhor. Não, não. Que é muito, tipo, essa parada, tá ligado? Aí eu meio que desencarnei. Fui buscar uns animes mais... Mais diferente, pá. Qual que você tava assistindo aí? Qual que você tava assistindo? Mano, o último que eu assisti, assim, ó. Eu acho que foi Kengan Ashura. Eu assisti Kengan Ashura. Tá na Netflix. Assisti o Doro e Doro também. Tá na Netflix também. O que mais? Mano, eu acho que anime. Os últimos que eu assisti foi esses dois na Netflix. Aí depois eu não consegui ver mais nada. Não, eu vi um pedacinho também do Kimetsu no Yaiba lá. Sim. Aquele lá. O que mais? Mano, eu comecei o Jujutsu. Mas eu não encarnei. Achei muito... Sei lá. Pode prestar meu Crunchyroll lá, velho. Eu tô... Pior que eu tô com o Crunchyroll lá. Você tem o Crunchyroll? Se você quiser mandar pra nós, tá ligado? Tem lá. Só eu uso, cara. É que agora, nossa, eu tô bem off, assim, onde eu assisti o bagulho de anime. Não sei por quê. Kimetsu no Yaiba é qual mesmo? É o... Demon Hunter? Demon Slayer. Demon Slayer. Eu tô assistindo esses dias. Eu acho legal. É da hora. Eu achei bonito pra caralho a arte do bagulho, mas eu não... Sei lá, mano. Aqueles manos... Não sei se eu encarnei de... Não, a arte é uma chave. De pegar e assistir uma série, assim, de novo, tá ligado? Assiste um que chama Claymore. Claymore. Eu acho que eu comecei também. A másmina que tem uma espada. Nossa, eu acho muito foda o bagulho. A história do bagulho é nervosa, mano. É... Ah, eu tentei começar uns animes umas vezes, mas... Desencana. Parece que tem uns animes bons, mas a maioria parece que é meio merda. Aí você coloca os meio merda e você vai desanimando. Depois você coloca um bom e você fala, caralho, mano, eu gostei disso aqui. É bem isso mesmo. Eu começo assim também. Ultimamente eu tô assistindo muito só... Vai dando uma desanimada. Então, ultimamente eu tô assistindo só Simpsons. É um bagulho que eu já vi, eu sei que é bom. Eu também. Tem um milhão de episódios também. Suave. Eu vou ficar assistindo South Park. Eu já tive mil eis vezes. Eu vou dar uma desisada mesmo. Aí às vezes surge uns bagulhos que chamam atenção, né? Vai atrás e dá uma olhada. Mas tem que chamar bastante atenção, tá ligado? Que meto no Iaba foi um bagulho que chamou atenção e eu assisti, velho. Você terminou? Não, eu tô bem no... Então, na hora que ele entra pra equipe lá, tá ligado? Eu nem cheguei nessa parte. Eu vi um pouquinho na frente, assim, que eu vi uns parceiros meus assistindo. Mas, tipo, não consegui chegar tão longe, assim. Tô muito... Como é que... Desistindo muito fácil dos animes, tá ligado? Tipo... Ah, mas tá produzindo também, né? Tô. Tô. Caramba. Trocou um pelo outro. Faz isso, que é a melhor produzir do que ficar assistindo anime. É. Que produzir pelo menos é ganhar dinheiro. Eu agradeço. Não, mas aí se eu assisti uns animes bons também, a gente dá uma fortalecida. Dá produção. Ah, dá aquela... Dá, né? Aquela... Dá aquele pump, assim. As músicas de anime, a estrelha sonora de anime, mano, é muito da hora, tá ligado? Você pega uma referência boa. A estrelha é muito boa. Eu gosto das estrelhas. Demais. Demais. É, eu comecei a gostar mais de música, assim. Depois eu comecei a assistir mais anime, tá ligado? Eu comecei a ver umas referências legais, tipo um... Sei lá, Samurai X eu assistia pra caralho. Gostava de Rock Show, mano. Tipo uns animes mais antigos, assim. Eu lembrei o Rock Show. Esse é uns animes da hora. Shurato. Shurato. Bakugan, já viu esse Bakugan? Que era uma bolinha. O cara tinha uma bolinha, assim, que explodia, tá ligado? Sakura Kater. Essa coisa é a Kart Kater. É, é o Kart Kater também legal. É, eu também. Tem vários, tipo, animes que eu gostava. Aquele... Bleach. Pokémon. Pokémon. É, Pokémon é mais um... É, Bleach eu não... Eu comecei também, mano. Esse é louco. Eu só conheço tradicionais. Esse é louco. Bleach é um dos melhores animes que eu assistia, assim. Tipo, fino, tá ligado? Sim. Muita treta, sangue pra caralho. O cara cortou na cabeça. Esses deles eu ampliei. Eu ampliei uma do Bleach. Chave? Ah, aquela mais conhecida, aquela... Tô ligado. É a... Eu acho que é a primeira entrada, se não me engano, né? É. É que tem várias entradas. Cada temporada tem uma entrada diferente, tem um bagulho... Não, mas não é o... Da entrada. É uma das que rola no meio do anime, assim, ó. Depois eu vou. A gente vai ver. Depois eu vou mostrar pra você. Eu curto esses bagulho de anime. Não é foda.